E aí galerinha do blog TV tô de volta com uma notícia fantástica é isso aí conseguimos o Niô é conseguimos o Niô finalmente recebi ele de presente de aniversário adiantado para uma pessoa super especial não posso citar o nome porque a pessoa não quer que sinta o nome dela de maneira nenhuma mas a mesma pessoa que deu isso aqui ó ela investiu na gente é isso aí um patrocinozinho é uma pessoa da família mas não posso citar nomes de maneira nenhuma ela não quer né é para não tornar o nome público e tudo mais então galera recebemos aqui ó esse presentão Niô vou estar mostrando para vocês em breve o gameplay tô doidão aqui né comenta o meu gorrinho também com meu microfone profissional e nós temos aqui o Niô com 46.7 GB de tamanho ele tá aqui há mais ou menos uma hora e meia baixando né com minha internet de 35 MB que não é lá grandes coisas mas já é alguma coisa né mas é isso galera vim trazer esse vídeozinho rapidinho só para mostrar para vocês que em breve tô trazendo gameplay é um jogo que já tá um pouquinho passado ele foi lançado em fevereiro mas tudo bem né nós não recebemos ele né não mandaram para a gente então esperamos baixar né do dia 11 até o dia 16 tô gravando esse vídeo no dia 15 né de junho de 2017 graças a grande E3 fizeram um descontinho aí de que jogos que eram lançamentos como Niô, Horizon Zero Dawn entre outros ficaram praticamente 50% mais mais barato o jogo tava R$199 né tá em R$131 então aproveitamos aí e adquirimos o jogo dizendo mais uma vez que é praticamente entre aspas um patrocínio né como qualquer pessoa poderia estar patrocinando ganhamos esse fone aqui né não compramos ganhamos aleluia agora o Niô eu tô putz grila caraca tô feliz pra caramba porque eu estava muito ansioso para jogar o Niô fiquei em dúvida entre Horizon Zero Dawn e o Niô mas pensei bem em Horizon Zero Dawn a gente tem muito tempo de jogo é um jogo de muita exploração no caso do Niô nem tanto assim não é um jogo de tanta exploração assim ele é mais hack and slash lembra Demon Soul lembra Dark Soul e eu vim aqui com meu gorrinho bonitinho pra vocês estarem conhecendo ele que tá um frio do caramba aqui no Rio de Janeiro né e o meu microfone profissional que em breve vou tá comprando um realmente independente disso aqui né pra tá melhorando a qualidade do jogo pra vocês mas esse vídeo não é pra isso é pra compartilhar a nossa alegria principalmente minha de ter o Niô aí caraca tô feliz pra cacete porra puta que pariu valeu galera até breve pança louca vai ficando por aqui em breve trago o gameplay de Niô pra vocês valeu sobre o vídeo e aí o o o o e o a o Legenda por Sônia Ruberti